Tudo raro Alô amor Sim amor Tudo bem? Tudo sim meu amor Hoje vais passar aqui Vou sim baby Não esquece de trazer o hambúrguer Hoje estou fraco amor Se você não trazer o hambúrguer, não vem Já te avisei, tchau Isso é azar E você namora, rouba ou o que? 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 Uma semana de namoro Já gastei 50 mil E quando bateu um mês Vai ser um assalto E você namora, rouba ou o que? 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 Tudo raro Tudo raro A lava com laranjinha Encontrei um iPhone em dia Pôs se exibir na família Agora quer mais um pra prima E você namora, rouba ou o que? 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 MENGUADA MINGIDIN GIDIN MINTADAM Galho Music Só traçava custiço, paguei cabelo brasileiro Nem duas semanas se fez, tava e por que morro já quer outro cabelo Isso é namoro, roubo o quê? 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 Baby, fiz um adianta, liga pra mim agora Mas tem que ser mesmo agora Azare nessa ouvida, uma semana já quem foi de oito Isso é namoro, batalho eu roubo Pense danada, só que sinto gosto Essa nenê tá pesada, fofo, quer viver vida com todo meu dinheiro E limpa a boca, estão na casa Não tô sozinho, mas tô com tudo raro Hoje não vai sentir o gosto Então não prova, minha nengue Hoje não vai sentir o gosto Então não prova, minha nengue Esse nosso é cidadananza Esse nosso é cidadananza Então se acompanha com esse coro Minha nengue te mandaram E você é namoro, roubo o quê? 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 Ei 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 Espera, tá me ligando Olha só o que ela vai dizer Amor, azar termina amanhã Tens que pagar já Galo Music Ai, ai, ai Oh, Massimo DJ Massimo é bom